Oi gente, tudo bem? O vlog de hoje é de faxina. O vlog de hoje é de... Então hoje eu tô aqui, os banheiros aqui de casa tá uma zona, literalmente uma zona. E aí eu vou fazer uma faxina nos banheiros. E eu resolvi gravar um videozinho só mostrando como eu faço pra limpar aqui os banheiros de casa. E como eu não consigo fazer faxina na casa toda, um dia só, toda semana eu faço faxina em um cômodo aqui de casa. E aí você vai voltar no banheiro, o banheiro já está uma zona de novo. E aí começa tudo de novo a rotina. Então, zona de casa é assim. E aí eu já tô aqui com as coisas. Então eu vou mostrando tudo pra vocês como é que eu limpo aqui o banheiro de casa. E eu preciso limpar os dois, porque tá feia a coisa, gente. Muito feia. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Esse daqui é o banheiro social. Tá cheio de tranqueira. Aqui são as coisas que eu vou usar. Tá tudo aqui no canto, luva. Aqui tá as luzes que eu uso pra gravar vídeo. E a privada, o lixo do banheiro. Aqui tem um transformador, porque o meu secador é 120, se eu não me engano. E aqui em Santa Catarina é 220, 210, uma coisa assim. E aí eu preciso usar esse transformador pra secar meu cabelo. E aí eu preciso tirar ele daqui. Ali tem papel higiênico embaixo. Deixa eu tirar a toalha. Não tem como eu tirar a softbox daqui, porque é o único lugar que eu tenho pra deixar elas é aqui nesse banheiro. Então como a gente não usa esse banheiro pra tomar banho, eu deixo ela aqui. Então a gente usa o outro do meu quarto pra tomar banho. Então eu vou começar limpando ele aqui. Depois eu vou lá pro banheiro do meu quarto. Então pra fazer faxina em casa eu sempre prendo o meu cabelo, porque ele sempre atrapalha. Então eu sempre prendo o meu cabelo, coloco uma roupa bem de casa mesmo, velhinha, porque eu vou mexer com que boa, então se sujar, se mochar, não tem problema. Ah, que boa! Eu uso a mais barata que tem no mercado. E essa daqui ela é muito boa, ela é barata e ela limpa. Acho que é limpinha o nome dela. Isso, limpinha. E aí tem o luva, tem o pato banheiro destruidor de lima, que remove as manchas difíceis. E ele tem poder de desinfecção. Então uso esse daqui. E aí eu vou colocar esse negocinho aqui dentro da privada. Pastilha adesiva marine. Então é aquelas que a gente coloca pra deixar cheirinho. Peguei um potinho, detergente e uma buchinha pra me ensinar as coisas aqui no banheiro. O rodo e eu tenho que precisar pegar a vassoura, mas por enquanto eu não vou usar ainda. Vou começar primeiro esfregando tudo. E aí eu começo esfregando toda essa parte aqui da pia, limpando tudo. Depois eu vou pra privada e aí eu vou pro box lá dentro. Depois eu volto limpando o chão aqui do banheiro. Então aí eu pego uma sacola e vou jogando tudo dentro dessa sacola, lixo, coisa que não presta mais que tá dentro do banheiro. E aí depois eu vou esfregando tudo. Tiro todas as toalhas pra lavar também. Eu tenho essa cestinha que fica aqui embaixo da pia. Aqui eu guardo sabonete, pó descolorante. Então eu coloco tudo aqui dentro. Aqui é o cachorrinho que eu comprei pra colocar as escovas penduradas aqui na orelhinha dele. E a pasta de dente aqui dentro. Só que a pasta de dente que a gente usa não cabe aqui. E aí a gente vai rodando e vai saindo a pasta de dente na escova. E eu joguei dinheiro fora porque eu coloco ele preso ali, ele é purventosa. Eu coloco ele no espelho e ele cai. Aí já quebrou tudo. Aí o Miguel já pegou pra brincar. E não funciona. E aí eu vou olhando a validade das coisas que eu tenho guardado. Vou jogando o que já venceu. E aí eu faço uma misturinha com detergente e a água. Vou molhando a esponja. Pra poder esfregar aqui a pia. E nessa misturinha aqui com detergente, eu vou colocar um pouquinho de kebola também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí eu vou pegar uma toalhinha, sabe que tá bem velhinha, pra mim ir passando o pano aqui onde eu já taquei a água, pra ir dando uma secada. Tchau, tchau. 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 E aí eu vou pegar uma toalhinha, pra ir dando uma secada. E esse daqui é o que a gente usa todos os dias, então pra tomar banho, pra escovar os dentes a gente usa mais esse daqui. Então esse daqui tá uma zona, uma zona. E esse daqui eu vou ter que esfregar um pouco mais ali na parte do box, porque o Miguel toma banho ali, às vezes ele senta no chão, ou ele tá brincando com alguma coisa, então eu tenho que passar mais que boa. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui a zona. Olha, aqui tá bem mais bagunçado que lá. Eu trouxe todas as coisas que estavam lá, que é desse banheiro aqui, aí eu já trouxe o detergente, a luva e a esponja pra lavar. Aqui embaixo eu costumo deixar as toalhas, e tem uma baguncinha lá que eu preciso ver o que é. E aqui ó, as coisinhas do Miguel, a piscininha dele. Aqui eu preciso fazer uma limpa, o que tem, o que não tem. O chão tá bem sujo, então eu já vou tacar a que boa aqui, antes de começar a esfregar a pia, aqui do lado de fora. E tirando os brinquedos dele também, pra dar uma lavada. Vou tirar tudo que já tá acabando, que já tá vazio daqui de dentro. Vou colocar dentro da sacola de lixo também. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí sempre que der descarga vai sair um cheirinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.